No mundo onde as distâncias, barreiras e fronteiras fazem parte do passado, o grande desafio é encontrar o melhor caminho para o crescimento. No ambiente dos negócios, isso se traduz em aperfeiçoar processos e potencializar resultados. Para a Macroport, este caminho significa criar soluções práticas e inovadoras nas relações de comércio internacional, otimizar a rentabilidade e viabilizar técnica e economicamente cada etapa dos processos de importação e exportação. Além de oferecer opções inovadoras e exclusivas de acordo com as necessidades de cada cliente, a empresa disponibiliza soluções completas. Com a Macroport, é possível contratar todos os serviços relacionados ao comércio exterior, desde a origem dos produtos até o seu destino final. A Macroport promove a intermediação na compra e venda de produtos entre empresas nacionais e estrangeiras. Realiza pesquisas de mercado, avalia potenciais parceiros e analisa a viabilidade econômica dos negócios. Com grande volume de operações realizadas através dos estados de Espírito Santo e Santa Catarina, a Macroport oferece aos seus clientes benefícios e vantagens financeiras e operacionais que buscam eliminar perdas e reduzir significativamente os custos em seus processos. Um dos maiores diferenciais da Macroport é a qualidade de suas plataformas de TI. Os constantes investimentos em tecnologia garantem rapidez e segurança no armazenamento e processamento de informações. Outro aspecto que merece destaque é a preocupação com a excelência no atendimento, o que permite criar soluções exclusivas para armazenar, consolidar e distribuir mercadorias. Além disso, a Macroport é homologada para qualificar produtos no embarque tanto no Brasil quanto no exterior, o que garante o padrão de qualidade das operações internacionais de seus clientes. A Macroport tem um firme compromisso com a excelência, competitividade e total transparência. Esses princípios norteiam suas ações e garantem o elevado padrão de qualidade de sua prestação de serviços. A Macroport sabe que investindo no aperfeiçoamento contínuo das pessoas, dos processos e das tecnologias, além do atendimento integrado de seus clientes, ela garantirá um crescimento sustentável, ocupando uma posição de destaque no mercado internacional tão competitivo. In a world where the distances, barriers and frontiers take part of the best, the great challenge is to find the best way for growth. In the business environment, this is translated into improving processes and leveraging results. For Macroport, this way means creating practical and innovative solutions in the international trade relations to enhance profitability and to technically and economically enable each step of import and export processes. In addition to offering exclusive and innovative options in accordance with the needs of each customer, the company provides complete solutions. With Macroport, it is possible to hire the services concerning foreign trade, ranging from the origin of products to their final destination. Macroport promotes the product, purchase and sale intermediation between domestic and foreign companies. It carries out market surveys, evaluates potential partners and analyzes the business' economic feasibility. With a huge volume of operations that have been made through the Brazilian states of Espírito Santo and Santa Catarina, Macroport provides its customers with benefits and operating and financial advantages that seek to eliminate losses and significantly reduce the costs in their processes. One of the greatest Macroport differentials is the quality of its IT platforms. The constant investments in technology assure quickness and safety when storing and processing information. Another aspect that deserves to be stood out is the concern about the customer service excellence, which allows creating exclusive solutions to store, consolidate and distribute goods. Additionally, Macroport is emulgated to qualify products when shipping them in Brazil and abroad, which ensures the quality standard of international operations from its customers. Macroport is strongly committed to excellence, competitiveness and total transparency. These principles guide its actions and assure the highest quality standard of its services. By investing in the continuous improvement of people, processes, technology and integrated service for its customers, Macroport knows that it will ensure a sustainable growth, thus making it have a prominent position in the international market that is so competitive. Transcrição e Legendas Pedro Negri